Primeiro eu vou fazer a mágica aqui, eu já ensinei em vocês, mas na edição eu vou fazer primeiro a mágica e depois eu vou ensinar a vocês como é que é feita, ok? Então vamos lá. Dá um karatê nela e vai cortar, quer ver? Vamos lá, tá focando na banana? A banana, abre aqui, taran, a banana está, opa, cortada! Você pode comer a banana, normalmente. E aí pessoal, aqui ó, o Rei de Jota, conforme é prometido, eu vou ensinar para vocês como é feito o truque da banana, certo? Uma coisa bem simples e qualquer pessoa consegue fazer. Tudo que você vai precisar de uma banana e uma agulha, uma agulha de costura, como essa aqui. Então você pega de um lado, preferência, um lado que você não vai mostrar da banana, fia a agulha aqui dentro, mas sem envarar do outro lado. Aí você movimenta ela, de maneira que ela fique, que ela corte a banana. Mas sem, com todo cuidado para não raspar a casca dela. Faz aqui, e pronto. Não vai ficar prestígio nenhum. Então depois, uma hora que você for cortar, tirar a casca da banana, ela vai vai parecer que está cortada no meio, certo? Como eu disse, a banana é rica em potássio e cálcio. vitamina C, vitamina C não, né? Não, não, o que mais? Rica em casca, fibra, laxante natural também. É rica em gás, vai usar muito gás para você soltar muitos pumos por aí. Valeu, galera, estou terminando de comer a banana aqui. Espero que vocês tenham gostado, valeu. Por incrível que pareça, esse vídeo meu é sério, hein? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma